Deus seja louvado! Um irmão de São Paulo me pediu para contar a minha experiência no meio da Irmandade da Congregação. Então eu fiz um pequeno resumo, porque é muito comprido. Eu anotei alguma coisa para não esquecer as datas e as coisas. Não tenho uma boa memória também. Eu sou italiano e não falo muito bem a língua portuguesa. Então eu fiz um pequeno resumo e inicio lendo essa parte que eu escrevi. Eu nasci na Itália, na cidade de Pescara, no ano de 1949. Então eu tenho já uma bela idade, né? 74 anos. Meu pai era ancião de uma igreja de Pescara e de outras igrejas em outras cidades no redor de Pescara. E me levava consigo desde pequeno. Meu pai era muito cuidadoso, assim. Queria que eu ouvisse a palavra de Deus desde pequeno. E me levava consigo. E no esculto, na que ele atendia naturalmente no redor de Pescara também. Na idade de 18 anos, o Senhor me chamou. Eu me batizei. E na uma ocasião, uma oportunidade, que o irmão Vitório Angra veio aqui em Pescara. Junto com outros irmãos, eu me senti de me batizar. Me batizei. E depois, era o ano de 1968, mais ou menos. No ano depois, em 1969, eu fui para São Paulo. Onde morei mais ou menos 11 anos. E a minha comum foi a congregação de Jardim Paulista. Me casei com uma irmã brasileira. E depois de um tempo, voltei a morar na cidade de Pescara, na minha cidade. Onde eu moro ainda agora. O Senhor nos deu vários filhos. E depois, uma filha que teve diabetes, o Senhor a recolheu esse ano. Seis meses atrás, mais ou menos. Foi uma grande dor, mas aceitamos a vontade de Deus. Deus sabe. Todas as coisas. Ela obedeceu a Deus. E depois, se converteu, então nós estamos contentes. Porque o Senhor, temos certeza que ela está nos braços do Senhor Jesus Cristo. A dor é grande, mas o Senhor nos deu força de suportar com paciência. E aceitar a sua vontade. Quando eu cheguei no Brasil, voltando atrás, eu congreguei na minha comum, que era Jardim Paulista, de Montpaulinho. Eu morrei lá perto. E ficamos mais ou menos 11 anos em São Paulo. Eu fiquei 11 anos, depois me cassei, uma irmã brasileira. E eu tinha o desejo de voltar para a Itália, porque meu pai também não estava muito bem de saúde. Então, nós voltamos para a Itália. Então, eu fiquei um pouco aqui, um pouco no Brasil. Mas a maioria dos meus anos foi aqui na Itália, porque agora já faz tempo que não volto no Brasil de vez em quando, assim, para visitar a sua família e a irmandade. Mas agora mais raramente, porque tenho também os filhos que estão estudando na faculdade. Então, eu não posso deixar eles. Então, ficou mais difícil agora, que são grandes. Então, assim, resumindo, assim, rapidamente, aqui da parte, assim, que eu queria chegar, é outra, é outra. Então, meu pai, quando eu voltei, eu escrevi aqui para não esquecer agora. Meu pai, quando eu voltei, em 1980, 82, 83, mais ou menos, tinha se desligado da congregação, por motivos de doutrina. Eu fiquei congregando na congregação de Pescara, vários anos, e atendi, como cooperador, uma igreja aqui perto de Pescara, em uma cidade que se chama Monte Silvano. Por um período, eu fiquei, assim, suportando algumas coisas que eu não achava que estavam dentro da Palavra de Deus. E comecei a falar com alguns anciãos mais velhos daqui, sobre esse assunto. E, na verdade, só um irmão, que era de outro lugar, que entendeu o problema. E, vamos dizer assim, para chegar, assim, à conclusão de qual era o problema principal, era que alguns irmãos achavam que todas as pessoas de outras denominações evangélicas, que vinham congregar na congregação, tinham que se batizar de novo, para serem aceitos. Inclusive, esse aqui foi tratado, esse assunto, como era naquela época, eu era cooperador, então, não tinha essa responsabilidade de decidir, né, essas coisas. Só que, para mim, a segunda palavra estava errado. Mas, eles fizeram reuniões, porque, cada ano, vinha o irmão Vitório, o irmão Miguel, naquela época, e faziam reuniões de ministério, eu participava também. Então, eu via que eles falavam sobre esse assunto e contaram que, na verdade, aqueles que já eram convertidos, quer dizer, que Deus tinha feito uma obra de redenção, que tinham obedecido a Deus, eram batizados aqui na Itália, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, todas as nominações evangélicas são batizadas assim. Então, em nome do Senhor Jesus, que foi colocado na congregação, foi o único da congregação, porque eles achavam que na palavra estava escrito, em uma certa parte, que alguns batizavam em nome do Senhor Jesus. Agora, essa parte foi muito discutida, mas o irmão Vitório e o irmão Miguel falaram que isso já tinha explicado o irmão Francescão, quando ele veio, a primeira vez, no Brasil, que aqueles que eram convertidos a Deus, eram transformados, vamos dizer, e eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisava deixá-los livres, porque não é o batismo que é santo, o que é salvo é crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como o único e pessoal salvador, e fazer a sua vontade, se santificar na sua presença, ter uma vida santa. Quer dizer, o batismo era um símbolo, quer dizer, do homem velho, que, vamos dizer assim, quando é colocado na água, deixa o homem velho e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o batismo é uma formalidade que serve para testemunho para as pessoas e tem que ter a conversão verdadeira, porque se a pessoa não é transformada e não muda a sua vida, o batismo não salva. O que salva é crer em Jesus Cristo. Na palavra diz, quem crê em mim e será batizado e será salvo. Então, crer nele não é só crer em palavras. Crer, quer dizer, crer e obedecer é se meditar na sua palavra, quer dizer, crescer na sua presença, de perseverar. O Senhor Jesus perguntou àqueles que se batizaram naquele tema, o que devemos fazer? Falou de perseverar nas suas palavras, vocês conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais ou menos assim eu lembro a memória. Então, a conversão é seguir o Senhor Jesus, pegar a sua cruz e segui-lo. Então, irmãos, eu comecei a notar também outras coisas. Então, o batismo foi uma luta muito grande, porque com isso eles me tiraram a liberdade da palavra. mas para mim não era um problema ficar assim sem poder levantar, porque eles achavam que não podia por causa dessa minha opinião de Serene. Mas eu estava concordando com aquilo que o ancião mais velho, que ele, que a responsabilidade era deles, do irmão Vitória e do irmão Miguel, não era minha. era só cooperador, então era mais jovem também, né? Então, eles eram responsáveis. Então, eu estava estava de acordo com eles, só que outros irmãos achavam que eu tinha que apoiar, né? A posição deles que era diferente. Eu falei, tinha explicado que segundo a palavra eu achava que não estava certo. Então, eu tinha que obedecer a Deus primeiramente, né? Então, se a palavra eu achava que era assim, não podia só para ficar no ministério, ficar calado e como se não fosse nada, eu falei assim. Eu penso que essa responsabilidade não é dos irmãos daqui. Então, como os irmãos Vitória, o irmão Miguel tinham falado, explicado bem e tratado esse assunto, não era um problema das pessoas daqui se ocuparem disso por enquanto, deixar assim os irmãos que vinham de outras denominações congregar e depois, se tinha algum caso que a pessoa não tinha se convertido e que ele pedia o batismo, ele se sentia de se batizar porque não era convertido, aí eu podia se examinar o caso, mas não de falar no púlpito já e deixar entender para aqueles que não eram batizados conforme assim em nome do Senhor Jesus, deixar entender que eles não eram nos sermões, era uma exclusão injusta. Então, esse aí foi um dos problemas que praticamente causou essa minha dúvida sobre outras coisas também, eu fui examinando a palavra e conversando com alguns irmãos que tinham mais experiência do que eu. Então, eu vi, percebi que na congregação entrava muitas coisas porque no início tinha esse problema, mas depois foram surgindo outros. então, eu vi que na congregação tinha várias coisas que conforme eu achava tinha que se corrigir porque nós temos que seguir a palavra de Deus, não podemos sair fora daquilo que a palavra o Senhor Jesus nos ensinou. então, eu preferi para não entrar assim em atrito, né, eu tentei conversar com os irmãos sobre esse assunto, mas eles me evitavam sempre, me tiraram a liberdade sem motivo e eu fiquei em paz por um tempo e depois passado alguns anos eu vi que tentei várias vezes querer retratar esse assunto e ver examinar e eles me falavam sempre para esperar espera em Deus isso e aquilo então eu me desliguei mesmo da congregação e saí da congregação e graças a Deus que eu saí graças a Deus porque eu acompanhei também as coisas no tempo e percebi que entraram muitas outras coisas estranhas agora não vou entrar nesses assuntos e ficar explicando mas a minha o meu testemunho é esse aqui nós como o irmão me pediu para dar o testemunho assim da da minha experiência eu tenho que falar a verdade eu não tenho rancor com ninguém com nenhum irmão com nenhum irmão de ministério mas eu não posso sair fora irmãos daquilo que é a palavra de Deus tudo aquilo que eles vão se demonstrar que está dentro da palavra eu vou aceitar mas aquilo que é um comandamento humano e coisas que eles colocam assim fora da palavra de Deus eu não aceito porque foi entrou muitas coisas que assim são de formalidades mas mas que assim não edifico não não resolve os problemas das pessoas a caridade de muitos esfriou tenho notado e e muita coisa assim seria para falar mas irmãos nós temos que servir a Deus e temos que dar conta um dia então eu penso assim nós temos que servir ao Senhor Jesus ele é o nosso mestre nós fomos salvos por ele ele é o nosso pastor e nada nos faltará e as comunidades evangélicas todas elas tem sempre alguma coisa que não é perfeita assim vamos dizer assim então agora quando tem humildade da parte dos irmãos que a pessoa pode tratar e se corrigir muito bem mas quando nós encontramos denominações que são assim como uma ditadura que não deixa você poder explicar e não explico nada também eles não então não tem condições de poder continuar juntos amar os irmãos sim a todos eu tenho muitos amigos que são assim dentro da congregação e também outras igrejas evangélicas que são verdadeiramente convertidos que servem a Deus com sinceridade porque o senhor chamou a um por um irmãos não chamou a multidão se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo pega a sua cruz e me siga então servir a Deus não é somente ter bênçãos maravilhas que Deus abençoa que Deus prospera todas essas coisas ao contrário o senhor falou assim que nós vamos ser perseguidos vamos ter o vitupério de Cristo ele mesmo falou observar as minhas palavras vou observar também as vossas ele foi perseguido dos fariseus e de outros daquele período sacerdotes vários e ele foi sempre revolto assim predisposto para para aqueles que eram humildes então o senhor opera naqueles que são humildes e deixa para trás o senhor resiste aos superbes aos orgulhosos e dá graça aos humildes e tem muito orgulhoso no meio da congregação tem muitos eu conheci muitos mas também tem irmãos também que são sinceros que são simples que querem servir a Deus tem de tudo isso não é só na congregação mas também em outras igrejas então por isso temos que ter o espírito de discernimento para ver onde está a humildade onde estão os irmãos que querem servir a Deus e são dispostos a sofrer pela causa do evangelho se nós vamos observar os apóstolos vamos ver como eles sofreram como eles também passaram provas foram perseguidos todos na história da igreja aqueles que querem servir a Deus foram perseguidos sofreram por causa da verdade do evangelho de Jesus Cristo então irmãos temos que fazer uma escolha na nossa vida ou servir a Deus ou servir um sistema uma organização e nós queremos servir ao Deus poderoso criador do céu da terra seu filho amado Jesus Cristo e a sua doutrina que ele nos ensinou o Senhor falou vinde a mim vós todos que sois agravados eu vos darei descanso o Senhor falou Jesus Cristo falou para ir a ele ele morreu na cruz por nós ele sofreu então ele pegou o vituperio na cruz ele pagou os nossos pecados então a salvação está nele a salvação não está em nenhuma igreja a igreja serve como uma comunidade para ajudar os povos para ajudar as pessoas os apóstolos também receberam o exemplo de quando o Senhor Jesus lavou os seus pés os seus pés se lembra daquela parte o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos e deu o exemplo como aqueles que estão assim como anciões como responsáveis de uma comunidade são chamados para servir a Deus não para ser servidos então essa é a posição verdadeira que a palavra nos ensina irmãos teria muito para falar mas não quero cansar os irmãos porque nós um dia temos que dar conta a Deus o Senhor na sua na sua palavra em uma em uma parte diz assim que o Senhor tem preparado coisas gloriosas para aqueles que que eu amo né falando da cidade de Jerusalém Celestial e na Apocalipse né fala que lá não terá mais dor nem tristeza nem morte então será uma grande alegria estar com ele né morar com o Senhor Jesus e todos tem que comparecer no tribunal de Cristo onde nós vamos dar conta então irmãos não é brincadeira temos que dar conta a ele eu acho que tudo aquilo que nós fazemos aqui nós temos que pensar muito bem porque o Senhor para o Senhor nada foge nada escapa né tudo ele ele vai assim ver né como nós nos comportamos na nossa vida se perdoamos também nossos irmãos e temos essa humildade né para aqueles que estão sofrendo se temos a caridade tem muitas muitas pessoas que assim perderam a primeira caridade então esse é o meu testemunho assim resumido feito assim muito depressa para assim dar uma um resumo para o nosso irmão que me pediu que o Senhor possa nos ajudar a todos que ainda quando estamos aqui nessa terra nós temos tempo de nos arrepender dos nossos erros de examinar as escrituras como está escrito e ver aquilo que o Senhor Jesus deixou e os apóstolos deixaram para nós escritos que são cheios de ensinamento a palavra é muito importante ler examiná-la e obedecê-la então agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus abençoe a todos vocês e cada um possa na verdade fazer um exame de si mesmo e ver como estamos diante de Deus tá bom Deus abençoe a todos paz de Deus um abraço a todos nossos irmãos Deus abençoe Obrigado.